Pera aí Como é esse aqui véi? Aff véi Tá escutando ela Porra, meu irmão Abriu o teclado todinho, véi Porra Ah, pera aí Pronto Ela tá com 10 essa criatura Triples Ah, ficou Tá foda, tá foda Eu já já acerto as caras não Abraço coçando, tudo atrapalhar Ah Nossa, ia ser double-ten É Esse é os monstros, cara Esse é os monstros, ó Talvez nem seja Matou só 3 Aí pegou um sem querer É Ah Ah, perdi essa daqui Pera aí, vou reiniciar o Minecraft Deixa eu ligar o optimizador Melhorar o lag Qual o nome desse negócio aí? MF MF Ele melhora o DCP do computador quando tá jogando Eu uso ele mais pra GTA, Assassin's Creed E também as vezes o Minecraft Contar muito lag Ah, não Minha contada nem desempenho tem não Ah, vou entrar agora Ah, vou entrar agora Ah, vou entrar agora Nossa, eu vi gostar de antes de Apex mal configurado eu nem mexo só faço ligar eita menina tá foda velho pelo amor de deus e demais rapaz eita menina tá foda eita menina tá foda eita menina tá foda a foda a o o esse marco não fala não não tem mico me passa o caixa postal que eu envio nossa que isso ah tem mais um pronto queria fazer dubl que isso tá rico que a gente tá cheio de microfone tem um aqui meio usado mas tá funcionando deep net deep net